Música Muitos crimes levam anos para serem desvendados. Outros acabam ficando sem solução por falta de provas. Pensando nisso, que pesquisadores do grupo Inovisão da OCDB encontraram nos grãos de pólen, isso mesmo, aqueles minúsculos grãos produzidos pelas flores, uma importante ferramenta para auxiliar na investigação criminal. O material é coletado no corpo da vítima e nas roupas, ali mesmo na cena do crime. E são essas informações que vão auxiliar a perícia a apontar se o corpo encontrado foi assassinado no local, se ele foi removido ou ainda indicar o tempo em que o crime aconteceu. No laboratório, esses grãos são ampliados e identificados com o uso de microscópio. E por meio de imagens aéreas ou de satélites, aponta o tipo de vegetação pela qual a vítima tenha passado. A palinologia forense já foi aplicada em oito casos aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E a perícia do estado é pioneira em comprovar que é possível utilizar a palinologia forense para resolver casos de homicídio. Nós já conseguimos determinar a procedência do grão de pólen, que é dizer se o grão que encontramos no corpo, ele pertence ou não ao local que o corpo foi encontrado. Nós utilizamos imagens de satélite, que cada tipo de vegetação tem uma resposta espectral. Isso permite nós determinarmos os tipos de vegetação que tem na cidade. A panorologia tem uma relevância social muito importante. É uma tecnologia nova que os poetas têm buscado através das parcerias, buscando novos conhecimentos. E ainda que esse trabalho demande décadas ou anos, um crime que seja lucidado já é o suficiente para justificar todo esse trabalho. O estudo, que é inédito no Brasil na área forense, vem sendo pesquisado há seis anos e conta com importantes parceiros. Ele iniciou pela entomologia forense, premiado nacionalmente, e agora estuda a palinologia forense, da qual é finalista em um concurso mundial na China. O desafio é inovar a pesquisa. Durante esses dez dias, a gente vai criar um protótipo de microscópio. Ele vai ser acoplado na lente do celular para poder capturar a imagem mais rapidamente, eliminando a parte do laboratório. A gente vai desenvolver um software para identificar o grão de pólen e localizar onde ele está. Tudo isso feito através do computador ou do celular, através da internet. E a gente tem uma expectativa de terminar isso em até um ano. A expectativa do grupo é que um dia o protótipo de lentes seja patenteado e o software registrado, para que possa ser utilizado no mundo inteiro na elucidação de crimes. O trabalho está iniciando há pouco tempo no Brasil. Já existem algumas iniciativas em outros países, mas começou recentemente através do grupo aqui da UCDB e com os parceiros que a gente tem. Então a gente espera realmente que eles consigam lá, chegar no protótipo, no equipamento que mais para frente possa ajudar nessa área de redução de crime, de segurança. É um trabalho complexo que exige essa integração e os alunos conseguiram quebrar essas barreiras, se comunicar, trabalhar em conjunto, se envolverem, se mobilizarem e fazer uma proposta realmente inovadora. Música 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 Música